Se eu soube amar Você sempre vai chorar E tanto me querar Você vira aí E como eu saí Se eu soube amar Se eu soube amar O seu amor não vai me dar Vai por um só meu amor no coração Se eu soube amar Se eu soube amar O seu amor não vai me dar Vai por um só meu amor no coração Se eu soube amar Se eu soube amar Se eu soube amar Se eu soube amar Você não soube o quê? Não soube o quê? Você não soube Não soube amar Não soube amar Não soube amar Não soube amar